E pintou uma ideia de a gente fazer um festivalzinho nosso Com a gente tocando as músicas do Ramones, né? Meia hora de Ramones e depois clássico de Raimundos E colocando bandas novas e bandas mais ou menos precisas Abrindo um espaço e fazendo um festival pra... Isso aí também tá rolando já Meio que o 20 anos tá começando a mear essa turnê A gente já tá emendando nessa que é pra dar um gás Até a gente fazer o acústico Porque quando fizer o acústico, aí pra mudar toda a estrutura Aí realmente a gente vai, banquinho e tal Mas é um acústico... Ele não é um acústico conceitual Ele é um acústico pra frente, vai ser pra frente até E qual inspira a ação? O que é que inspira a todos? Qual a inspiração, você quer que inspira a política Isso que tá acontecendo, essa loucura que tá acontecendo no país? A gente tem uma ver política, mas não é a nossa principal... O morte principal do Raimundo A gente não é uma banda politizada como o Pleb Hood Ou o Legião Urbana foi A gente... É uma banda... É a pura sacanagem pra gente ser Raimundo A gente gosta da sacanagem Mas sempre teve uma ou outra música Sempre teve um cônio político Enfim... Até no Fertilho de Óbvio tem uma música que falou A gente juntou toda... Toda a nossa indigna... Toda a nossa indigna... Toda a nossa indignação... Com a política Juntou em uma música só Que chamava Polytex E acabou... A gente... Nessa... Soltando ali... Foi o nosso canal E isso... Bem antes das primeiras manifestações que tiveram Que foi em junho, né? De dois mil e... Quatorze... Dois mil e treze... Dois mil e treze... Não é... Passar uma letra pesada, negativa... É sempre eleita pra frente... Positiva... E falar de política do Brasil... Infelizmente... É falar... Coisas ruins... Falar... Coisas de bocas... É que ele tem muita coisa... Força... Foge um pouco da... Da temática... Do que a banda... Que a gente tem de passar... É sempre... Diversão... E... Sacanagem... Sacanagem é diversão... Porque a gente fala dentro de tempo... É isso... Entendo... Deixa... Você falou qual o segredo... Não é? A gente tá tanto tempo... A gente tá tanto tempo... Confiando em novos... Novos... Eu chamo as filhas... Não é? Não é? Eu ia fazer uma sonheira... Eu ia falar... Faz? Não é? Não é? Não é? Não é? O setlist... O setlist foi... Escolhido junto com... Com as pessoas... Foi uma consulta via... Via internet... O que é que vocês esperam? De energia nesse show... Por causa dessa... Dessa parceria que houve... Na escolha das músicas... Ah... No Raimundo... O quinto elemento... O quinto elemento sempre foi... Com o público... A gente tem uma ligação muito forte... Com o nosso público... Com o público... É... Então... Foi tipo... Meio que um presente de aniversário... Que a gente... Ao invés de tocar... O disco de 20 anos... Pegar e gravar... Fazer o show... Tocando... O primeiro disco na íntegra... Como a gente já tinha feito... Quando ele fez 15 anos... Então... Não, cara... Vamos... Deixar na mão... Dos nossos filhos... Decidirem... Como eles querem... Comemorar os 20 anos... Então... Hoje vai ser uma festa... A gente fez uma enquete... No nosso site... E eles votaram... Nas músicas... Esse é o show que a gente está apresentando... Uhum... Ela... Ela no início perguntou... Essa... Essa coisa de vocês fazerem... Há 20 anos... Uma estrada há 20 anos... Tem... Os pais... Que vão ser levados pelos filhos... Mas tem os... Os pais que levam os filhos... Qual é a sensação de uma pessoa... Que está lá no palco... E ver... Uma geração formando outra... E trazendo... Fazendo esse link... Como... É uma satisfação muito grande... Você vê que... É... O difícil... Para uma banda... Hum... É que... A sua... O seu público... Identificado com ela... Ele vai envelhecendo... Junto com você... E é muito difícil... Você renovar esse filme... Tipo... E é o que acaba... Fazendo... Mas o que a gente vê... Com o Raimundo... É que é uma renovação... Muito grande... Quem vai para a show... A gente sabe que não é... A galera da nação... Faixa etária... Essa galera... Já acabou... Já tem outros interesses... Quem vai em show... A grande maioria... É uma mercadinha... Então... É uma satisfação enorme... Você ver... Um... Tipo... Um adolescente de 15... 16 anos... Com as músicas da porta da linha... É tipo... É uma vitória... É uma vitória... É uma amostra da nossa... É uma amostra da nossa... É uma amostra da nossa... Na verdade... E eubro quietos... É uma amostra... Acabouigmata de 15... Ela tinha interno Talvez lá... Talvez é o... Alguém... Hatice... É um ac MAXO... Todos os tipos... Acorda de 2018... E fez um acrópase...